e fala pessoal vem comigo para mais um vídeo pessoal olha que o andamento da nossa obra quero passar um detalhe para vocês aqui principalmente pessoal para as pessoas que estão começando agora que não tem muito conhecimento com obra vou passar um detalhe para vocês aqui alguns detalhes muito importante nessa construção vocês estão vendo a primeira fileira já foi passada em toda a construção vou falar porque que eu passei porque a gente deve passar o laço de concreto já foi feito já tem vídeo no canal aí onde eu expliquei o que pode o que não pode como deve ser feito vou deixar o link aqui na descrição a gente parou com o concreto aqui porque porque nesse lugar aqui pessoal ó vai vir ali vai ser uma casa de máquina ele vai ser quebrado é uma casinha velha a gente guarda as ferramentas vai ser quebrado aquilo ali vai ser uma casa de máquina que lá no fundo vai ter uma piscina vou mostrar agora para vocês lá o lugar onde vai ser a piscina vai ter muitas ligações por aqui aqui tem um banheiro entendeu lá em cima né em cima vai ter o banheiro também lá no fundo vai ter o banheiro que eu vou mostrar para vocês isso também então essa ligação ela sai de toda a construção passando por aqui então a gente preferiu não fazer o concreto aqui agora a gente para o coelho aqui porque vai vir toda a ligação aqui ó de rede esgoto de água de água fria vai passar por aqui tudo vai passar aqui e vai lá para fora que ali aqui tá o portão e aqui nesse pilar pessoal também vai ter um detalhe muito importante vai ter um vídeo aqui nesse nesse pilar que tem uma coisa que a gente faz aqui que você precisa saber e eu não fiz justamente para deixar para depois para você entender aí porque senão vai confundir a cabeça de todos vocês então aqui vai passar né a rede de esgoto e porque que a gente faz a primeira fileira em toda a construção porque a primeira fileira vamos supor que você faz aí o seu gabarito e fica algumas medidas fica fora quando você passa a primeira fileira isso muitas pessoas não falam para você o porquê de a gente passar a primeira fileira a primeira fileira justamente é para isso às vezes é para isso para você tirar alguma diferença que ficar no seu gabarito aqui por exemplo vou mostrar aqui de perto ó aqui essa diferença que a gente deixa aqui ó de capa de concreto ela fica mais ou menos aí dois dois e meio três centímetros a gente deixou com três porque com três justamente para se der algum probleminha na medida para você tirar então daqui você consegue fazer a medida para você tirar essa diferença que fica aí no seu gabarito lembrando também que sempre essa essa diferença aqui ó você tem que deixar aí dois centímetros a três isso aqui ó para ficar uma capa de concreto porque esse pilar aqui ele vai ficar fechado com 14 centímetros e aqui ele vai ficar com 30 centímetros não precisa ter capa de concreto nisso aqui então quando você faz a primeira fileira é justamente para isso para você ter um ponto de referência para você não errar né na hora de levantar as paredes amanhã né creio que amanhã vou fazer outro vídeo aqui mostrando para vocês como fazer as cabeças tudo bonitinho e vamos ver aqui o nosso alinhamento também aqui ó eu deixei a gente levantou aqui um pouquinho mais porque é tijolo deitado não tem nada a ver com aquela ali essa parede aqui ela é desalinhada esse pedaço parede ela desalinhada daquela mostrar para você que precisa ver ver não sei se dá para vocês perceber olá ela é desalinhada tá vendo ó vamos colocar ela desalinhada porque porque esse pilar ele vai fechar com se eu não me engano vai fechar com 20 aqui é um detalhe porque aqui ó é a entrada da casa entendeu ali tem outro detalhe e aqui tem outro vamos ver o alinhamento aqui da nossa construção como ficou da nossa parede né olha aqui ó olha lá o nosso alinhamento olha colocar assim para vocês verem ó tá vendo olha lá vamos chegar aqui de mais perto assim dá para vocês ver melhor olha aí o alinhamento das nossas paredes a gente tenta fazer pessoal a coisa mais mais bem feita para a gente agradar aos clientes lógico né e a vocês que estão aprendendo com a gente olha que o detalhe também que eu falei lá no começo ó e aqui deve ter aproximadamente que uns três centímetros isso aqui pessoal você não pode encostar muito para cá porque senão você perde a capa de concreto quando o concreto tiver fechando seu pilar você perde aqui essa capa de concreto que também é a mesma coisa quer ver olha aí ó então vamos dar uma andada aqui que tem mais um detalhe uma coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui ó tem uma escada depois vou falar também sobre ela nos próximos vídeos não vou falar tudo agora porque senão vai com pai confundir a cabeça de vocês aí aqui ó vamos aqui nesse lugar aqui ó a gente já deixou uma espera né de tubo 50 que vai ter aqui uma pia aqui ó ali suspiro entendeu eu falo suspiro mas depois a gente vai fazer também outro vídeo para vocês entenderem aqui ó o detalhe que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui ó aqui tem um pilar exposto ele vai ficar exposto que aqui a área gourmet tá vendo e aqui é um detalhe que eu quero mostrar pra você esses dois tubos que vocês estão vendo aqui pessoal foi passado dentro da da figa baldrame com o engenheiro também não importou que a gente passasse aqui dentro porque fica mais fácil entendeu porque daqui dessa ponta aqui para baixo tem aproximadamente uns 28 cm mais ou menos aqui ó daqui pra cá entendeu então a gente não danificou nada a nossa vida baldrame o que eu quero mostrar pra vocês esses dois pontos aqui ó aqui é dois tubos de é tubo pn60 né ele é bem baratinho ele é tubo de 32 olha aqui ó vocês vê que ele tá aberto tá tampado ali de de papel porque porque a água que vier lá do padrão de água tá ali vai passar por ali vai vir aqui ó a gente por aqui e vai subir aqui porque aqui vai ser a pia de cozinha pia da cozinha vai estar aqui então aqui vai ter uma ligação diferente uma vai entrar e a outra vai descer da caixa de cima entendeu olha aqui ó depois vocês vão aprender direitinho então é isso aí pessoal sempre lembrando olha aí o nosso alinhamento como que tá ficando tá vendo eu gosto sempre de mostrar isso pra vocês ver aí que a gente tem um trabalho sério né um trabalho bem feito para você que está aprendendo e para os clientes que a gente faz as nossas construções a gente tem o máximo aí de trabalho né de bem feito para ficar bacana então lembrando sempre faça a sua primeira fileira para você não perder é seu esquadro beleza então é isso aí espero que você tenha gostado ativa o sininho aí se inscreva no canal e não se esqueça o meu instagram vai estar aqui na descrição para vocês beleza fiquem com deus e até o próximo vídeo tchau